E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicatênio E hoje a gente vai gravar um videozinho pra dar continuidade aí pro guia de iniciantes do canal E esse vídeo vai ser meio que uma atualização de um vídeo que eu já fiz anteriormente Já que estão entrando várias pessoas novas, vários players novos aí de outros jogos Principalmente players vindo por conta do cross-plataforma Então eu vou dar uma pincelada aí na página inicial do Vengor E vou falar pontos que eu acho mais interessantes Vou dar algumas dicas aí, falar sobre o patch Vou dar uma conversada aí com vocês, tentar fazer um vídeo o mais rápido possível Pra não ficar muito cansativo Esse é o primeiro vídeo aí que eu tô atualizando E vou fazer mais atualizações aí, porque mudou muita coisa no joguinho Então acho interessante essa galera nova que tá chegando aí saber dessas mudanças E também saber o que fazer, né? Então vamos lá, vou começar aqui falando de um assunto que às vezes é meio complicado de se entender Que é o passe de batalha e a luz solar Aqui vai tá a passe de batalha, né? Quem usar em português, eu não consegui atualizar essa bagaça do PC aqui pra português Ai que burro! Aqui, passe de batalha, a gente tem vários níveis São os níveis de 1 a 100 Esses níveis são os níveis de luz solar Conforme a gente vai jogando, fazendo eventos Vai comprando baús que também vêm com luz solar Partidas e assim por diante Tudo que a gente vai conquistando no joguinho A gente vai ganhando luz solar E essa luz solar vai aumentando esse nosso nível aqui do passe de batalha Mesmo a gente não comprando passe de batalha Que custa 1.250 de ice A gente ganha prêmios conforme a gente vai subindo o nível da luz solar aqui Mas se a gente tem o passe de batalha, a gente ganha muito mais prêmios Acredito que vale muito a pena adquirir o passe de batalha e alcançar o nível 100 Pode ver, cada nível aqui com passe de batalha, a gente ganha uma recompensa E aqui no passe livre, sei lá, a tradução A gente vai ganhando 1 prêmio a cada nível O último prêmio é sempre o mais legal Normalmente é uma skin, a gente também ganha chave lá no último prêmio Esse prêmio aqui, desse passe de batalha No level C, a gente ganha a skin Back Diamond da Gwyn E um talento raro E um baú de talento raro, Glory Então é isso, passe de batalha é isso A gente compra aqui o passe de batalha por 1.250 Não vou comprar, né, porque eu sou pobre E a gente compra e daí tem direito a todos esses prêmios Conforme a gente vai jogando, vai se dedicando E é isso aí Já falamos da luz solar, agora vamos falar aqui das moedinhas do joguinho Aqui em cima a gente tem todas as moedas Algumas não são bem dizer moedas, mas vamos chamar de moedas Aqui a gente tem essa primeira aqui que são as Ices As Ices são moedas pagas, são moedas que a gente só compra com cash Aqui a gente tem a lojinha, né, o mercado do Venglory E aqui a gente tem os pacotes Eu não tô fazendo propaganda dos pacotes Só mostrando pra vocês aqui como que a gente adquire as moedinhas, as Ices Aqui nós temos Glory Glory também são moedas que a gente também consegue comprar no mercado Mas elas são moedas gratuitas, a gente ganha bastante Glory no jogo Ganha até nesses baús de graça, nesses baús grátis Sempre vem Glory aqui A gente ganhou alguma coisa de Glory também e luz solar Voltando aqui pra bolsa, pra bag, a gente tem as Opalas Com as Opalas a gente compra algumas skins Principalmente edições especiais, que é no caso essa aqui da Cosca Que a gente consegue comprar por 300 Opalas Tem skin de 150, de 300, de 500 e de 1000 Opalas Acabei de aprender isso também, galera, vivendo e aprendendo E aqui a gente tem as essências As essências também se referem às skins Com as essências, com essências mais os projetos de skins A gente consegue criar skins Vamos nessa aqui do Group Jow Com 1000 essências mais esse projeto Eu consigo fazer essas skins do Group Jow Já vamos aproveitar e já vamos falar das skins As skins ficam aqui na bag, elas também são possíveis É possível a gente comprar skins com Ice Essa daqui é a padrão, então eu não preciso comprar Vamos nessa daqui A gente consegue comprar skins com Ice Conforme a raridade delas, conforme o lançamento O tempo de lançamento, elas vão sendo modificadas o valor E também tem algumas promoções que surgem de vez em quando pra skins E a gente também ganha skins nos baús Consegue comprar baús com skins Consegue aproveitar algumas promoções Alguns eventos que dão skins no próprio passo de batalha A gente também consegue ganhar skins E até mesmo no baú grátis a gente consegue ganhar skins É mais difícil, mas a gente consegue ganhar As skins a gente consegue produzi-las Se a gente não ganhar de nenhuma dessa forma E não comprar a gente consegue produzi-las Quando a gente ganha esses projetos de skins A gente consegue mais as essências Essas essências a gente também ganha em eventos Ganha em baús, a gente vai ganhando conforme a gente joga Aqui eu tenho vários projetos de skins Eu não usei nenhum ainda Porque ainda não apareceu nenhum que eu quisesse Então eu deixei ela por aqui Essa da Grace eu acho ela muito bonita Essa skin, mas só que eu não Como eu não jogo muito com a Grace Então eu ainda não usei as essências Porque as essências querendo ou não São mais difíceis de a gente conseguir Então é legal a gente focar aí Pra conseguir a skin do nosso main Ou do herói que a gente mais gosta E mais joga Bom, já falamos de alguns assuntos Que eu acho mais importantes no jogo São esses que eu acabei de falar Mas vamos dar uma passada aqui por cima Rapidão pro vídeo não ficar muito chato Sobre esses botões aqui do joguinho Se você tem alguma dúvida Sobre alguma coisa que eu não tenha falado É só deixar o comentário aqui embaixo Aqui são os heróis Aqui na bag nós temos os heróis Aqui são todos os heróis do Vinglory Vinglory tem 40 e tantos heróis Não lembro de cabeça Mas são mais de 40 heróis Aqui tá em ordem alfabética E tem o último lançado Que ele fica em destaque Aqui o herói Quando é lançado Ele fica alguns dias Normalmente 14 dias Mas às vezes o jogo atualiza Pra 7 dias Liberado apenas com Ice Depois de 14 dias A gente pode comprar com Glory Que é a moeda de grátis do jogo Que eu já falei Aqui no herói A gente consegue ver os heróis Os skins E os talentos Que são usados Em apenas alguns modos Aqui tem as skins Que eu já falei Das skins Tem os talentos Que são usados Em alguns modos A gente tem os talentos épicos Tem os raros E tem os legendários Conforme vai aumentando Aqui a raridade deles Eles são talentos Que dão buffs melhores Para os heróis Nos modos de jogo Que liberam o uso De talento E aqui a gente tem os baús Com os baús A gente ganha Várias recompensas Às vezes Glory Heróis Skins E a gente abre esses baús Com as chaves As chaves A gente também pode comprar Essas chaves Em pacotes E também ganha Essas chaves Nos eventos Ganha chaves Com o passe de batalha E assim a gente vai conseguindo Abrir os baúzinhos Que são projetos Das skins Que eu já falei Aqui nós temos os pins E os colecionáveis Que a gente usa Não muda nada no jogo Mas deixa o nosso bonequinho Mais bonitinho Aqui também temos os pins sociais Que a gente também usa no jogo Mas eles são parecidos Mas são diferentes aqui Dos emojis Os emojis eles aparecem Em cima do nosso boneco E os pins sociais Aparecem em todos Os bonecos do nosso time Aqui do lado a gente tem o mercado Já falei do mercado É sempre o mercado Onde a gente compra tudo Referente ao joguinho Os colecionáveis Compras skins Compras talentos E aqui tem as promoções De skins Promoções de heróis Promoções de pacotes Aqui a gente tem a party Que no traduzido Vai estar grupos Isso aí eu sei traduzir Aqui a gente vai criar um grupo E aqui eu consigo criar Partidas privadas Partidas Partidas com a galera Cria um grupo Chama todos os seus amigos Bota no grupo E consegue jogar Em equipe Aqui tem o social Que aqui tem o pessoal Que são os meus São os meus amigos Tem o meu time Tem a minha guild Tem o que eu troquei ideia Recente Nem ninguém Ninguém falou comigo E os meus amigos aqui É o pessoal que eu posso ver Se tá online Se não tá Se tá jogando Com quem Vamos ver o que nóis Tá jogando com quem Tem aqui ó A galera que tá jogando aqui E eu consigo interagir Com o pessoal Com os meus amigos Com o pessoal Que joga comigo Aqui em cima Na parte superior direita A gente tem todas as novidades Do joguinho Que tem as novidades Aqui tá no NA Não sei porque Que tá acontecendo isso Com o meu PC Não sei porque Tá acontecendo isso No meu computador Mas normalmente Aqui era pra aparecer Os vídeos E os materiais do SA O pessoal que fala espanhol O pessoal que fala português Aqui estariam alguns vídeos Do meu canal Infelizmente não tá aqui Esse aqui Tá uns vídeos do NA Acredito eu Aqui é o ranking Tranquilamente A gente já entende Se já sabe o que é o ranking A galera aqui Que tá aqui A gente tem academia Onde a gente pode buscar Dicas sobre o jogo Ou então entrar no meu canal E ver lá o guia pra iniciante Que tem várias dicas Baseadas nessa aqui E também a configuração Que você vai escolher Conforme as suas preferências E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se foi um vídeo Digamos que introdutório Aí eu vou Vou fazer outros vídeos Desse tipo Atualizando o guia Pra iniciante Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu comentário Se inscreva no canal Deixe seu likezinho É isso aí Fique com Deus E até a próxima Valeu